Muito livre, muito livre. Ele tá trabalhando tranquilo, né? Pode, mas... A partir do momento que tirar esplendor, ele vai engolir essa medusa. Ia ser perfeito. Exupção. Em cima do Loa. Lança de Mars. Engaia de um Flush e Blood. E rola, foi explodido agora o Suporte 5. O Daku Ensegril, 1 a 0 pra Bit Gaming. Lá em cima tem pressão, pra cima do Lelis. Miscuenta energética, o D.Y. incultou a distância. Chega a Serpentes Místicas. Vai ser finalizada a rotação do Ori. Olha onde já tá com o Elf Pain antes do nível 6. No nível 5 ela já vai pra pegar esse abate, Oxelok. Lá em cima, o Letão começa a tocar a tapa com o D.Y. Pode morrer, tá brotado. Paulson vem chegando, tem que marcar a posição. Vai acabar trancando o Miscuenta energética. Pagar um pouco de tempo, chega a bola de neve. Tem a rotação naquela bola do QP. Translocor de forma ofensiva, vai pro New Lelis. Fragmento colocado pelo Paulson, tá vivo. Translocor de volta, daqui a pouquinho. Teleporte no Laslam, ele não vai ser punido. Hoje não, Sherlock. Busca outro abate, Ori. Vai conferir. D.Y. pode ser pego, posição astral sobre ele. Deixa o resquício, acaba com o Nek dando, vai ser explodido. Já tá finalizado. Cai o suporte, vem a rotação do The Eleven. São 3 heróis contra 2. Levantar a Ana de Sam, consegue colocar a lança de várias animais funcionais em cima do Paulson, a repressão de vida que é pra esse Dusk. A QP persegue, o sumiço pelo Vide Spirit Queen. Utiliza a posição astral. Ainda faltam alguns segundos pro Translocor de novo. São 6 segundos, Queen pode acabar caindo, deixa o escritério. Vai ter que dar o drible se não quiser ser punido. Vem o Ori, vai tentar pegar. A lança não encaixa, mas o sumiço pra dar o drible. Teleporte, vai ficar no sucesso, vai embora. O Queen tá vivo. De boassa, nem suou, Sherlock. Se eles daivarem aquele SD no top, ele tem que ter. Vão daivar. Teleporte do Delis. Bola de neve. Vai ter sua com o Morassal, marcar a posição. Levantar pra cima, vai ser punido. O Pio tá no chão. Chega um baro, vai ser nem controlado. Tá morto. Medusa gastou, ele é petrificante. Vira de costa livre enquanto o Delis. T.Y. Tenta ajudar alguma coisa. Primeira vida do Deor já foi. Brotar sobre a Medusa. Vai sendo controlado. Onde a Sony tá conectando em dois heróis. Estou dando muito elevado. Vai cair o Iawar. Ele tá punido. Pé de sua graça. É mesmo com o combate do Queen. É troca de 4 para 1. Vantagem da Queen. Pagode ali em cima. O Drango no seguro. Iawar. Vem pra cima, por enquanto, sozinho. Seja a atuação colocada sobre ele. Resplendora. Tá ali. Vai perder a primeira vida do Iawar. Bem jogado. O time já foi gasto. O Márcio punido. O Mekka brigado pelo Leris. O Mekka bita bem do Wally. Ele é obrigado pra ter retirada. Agora aqui é o alvo da agressão. Dando físico pra cima daqui. Ó Pee! Ela não consegue brincar. Ela tá punida. Virou do Poioiô. Tá bom. O Remington já foi utilizado. Mas com a posição dupla. Batindo o Queen. Bola de neve do Deweiss. Foi espiritual. Vai dando. O Leris sem TP. Tentou sair dali. O Leris vai pela rota de trás. Aniquilação de equipe. Feita pela Queen. Gigante. Sherlock. Equipe norte-americana. Vai ser visto, Galo? Não foi visto. Mais cima. Quem pode ser visto aqui da Vite. Soco, moçal. Controlada. Tá punida. Como é o Fee? Não pode fazer nada. Vão vira ali em cima do Dwight. Tem o pote todo. Leva. Será que alguém cancela isso? Fica pra trás. É Snapfire. É o duplo abate da Quincy. 20x8 no placar. Olha aí a posição. A fumaça também da equipe da Quincy. Vai quebrar. Achar o Old Eleven. Arena de sangue. Com o lanço de Mara. Se conectando. Ele tá silenciado. Pode ser punido. Olhar petrificante. Já utilizado com a Medusa. O dano é elevado. Vai conseguir punir o Polossom. Olha onde a Sônica chegando. A bola de neve do Tosca. Um pouco de tempo. Mas tá no céu. O Ponyão pode ser punido. Vai tentando sair daí. A beijoca de Martini. Não adianta. Na ignorada. Tá punido. O Ponyão. O triplo abate da Quincy. Acabou. Chamado pela BitGaming. Aos 28 minutos. A Quincy consegue vencer o primeiro mapa dessa melhor de dois. Estreia na Major na fase de grupo. Com o pé direito. Pois é. Que jogo. Que jogo. Aquilo que eu comentei com você. Era uma jogada muito arriscada. Comprar aquele no discade. Porque se ele compra e morre. O jogo acaba. Porque ele tem recompra. Então. Foi uma última tentativa. Obviamente não dá pra ficar parado na base. Se você fica parado na base. Você não ganha Dota. Se é um time. O time adversário. Acumula muito ouro. Mas no Mid Game está muito forte. O Mid Game quando ele junta com o Macaco ali. Ele consegue pressionar bastante torre. Dá tempo suficiente pra Naga farmar. E aparecer no jogo aí. 4, 5 itens. Vamos ver. Esse é um jogo de Naga Game. Naga Game é no mínimo 40 minutos. O suporte ali do DIY fazendo tudo o jogo. Void Spirit vai dar de cara. Acharum. São 3 heróis da equipe da Quincy. Bem o Riscis Etero. Suba o Monkey King. Marca a posição dele. Utiliza a data avestura. Mas ele vai acabar sendo punido. Vai rolar o Fulte Blood a favor da equipe chinesa. Vint Game começa o jogo de número 2. Com o pé direito. Lua até tenta dar uns tapinhas ali. Mas vai tomando em retorno ali contra o Weaver. Calma, calma. Preocupado. Lá embaixo. É pressão. Nature's Profit. O The Level vai cair. Vai ser finalizado. E tá punido. Tá morto pelo Ia War. Cai de novo. A frente da Vint é o segundo abate em cima dele. Lá na rota do meio vai ter uma bancadaria. Somente utilizada pelo White Spirit do Ori. E marcar a posição. Bancada limitada. Fragmento. Tranca o Grimm por ali. Tenta sair vivo. Mas ele não consegue. Agora, felizinho do gol. Vem apicelado no destino. Ele vai sendo controlado. Tem a sua velocidade de movimento reduzida. Será que pune? Não pune. Desiste. Não tinha mais mana por ali o Void. Nem o Grimm. É o quarto abate da Vint game. Eles encontram agora o Monkey King. Que é o rota do meio da Quincy. Foi o nível 7. Fez a lâmpada do Falcão. Shupushi da Weaver. Projeção astral. Controla e explodiu o Lelis. Abraço fantasma. O Death Prophet. Chega o Monkey King do Queen. Tem a bancada limitada. Mais um Shupushi. Tem que tomar cuidado. Vai sendo controlado. Ele pode acabar caindo. Vai ser finalizado. O Queen utiliza a bancada limitada. Ganha um pouco de tempo. Bola de neve com a marca posição sobre ele. Utiliza do Travessura. Mas está morto. Cai o rota do meio da Quincy. Perde o Afreni também. São dois bons abates para a Vint game. Em troca apenas do Grim Shulky. Que é o suporte número 5. Junto com o D.Y. Nem vem todos os espirituais prontos. Não. Não tem ainda na mão do Grim Shulky. Bola de nerf. Lelis. Deportes. Nature Sport. Para cima do Lelis. Vai sendo controlado. Vem a bancada limitada. Acabou o silêncio. Mas ele não consegue utilizar o seu ultimate. Monkey King que está em uma posição complicada. Está com a estreia do Jingu. Consegue punir um. Dois. Cai em dois contra a equipe da Vint. O P.U. é o perseguido. Vai ter flecha sagrada em três. Dois. Um segundo. Dá o salto. Segundo salto. Bola de neve. Chega. Projeção astral. Com o sumiço. Para deletar a Mirando. Piu Tabibu. Recebe. Uma onda das sombras. Mas que já foi cancelada pelo Morissinho. Não. Aconteceu com essa onda dele. Não é isso. Eu estou tranquilo. Porque você falou que o time de Nagy é meio demorado. Então é isso. Vai esperando a fama. Lua. Toma o soco com o Monsau. Recebe ele uma de tinta. É controlado o suporte. Vem a pressão de número 1. Cansou da Seria. Gastrei pela Naga. Ele pega o Void Spirit. Tenta controlado também. Void Spirit silenciado. Está morto. Caiu a rota no meio da Bit Gaming. Quem sofre a pressão agora é o ping. Mas ele vai trocando tapa. Chega o Jipritinho. Para cima do Ponyoiô. A pancada limitação. Ele está morto. Os dois Spires fazem coisa da Bit. Acabam caindo. Vem bola de neve. Para ganhar um pouco de tempo. Foca o macaco. Mas ele consegue sair na travessura. A chuva está na área em cima do Pio. Ele está punindo. É 3 para 1. E o Pist Master. Na sequência é morto. Neve sobre ela. Soca o coração. Marca a posição. Pancada limitada. Um para o tempo. Vínculos espirituais. Mas se mandando vivo por causa da Maduro. Agora sim. Ele finalmente foi punindo. Mas a troca de 1 para 1 por enquanto. O Ori quer sair dali. Não tem projeção astral. O Ori pode cair. Pode ser punido. Mas um tapa sobre ele. Ele está morto. Cai a Naga. Mas responde em cima do Void Spirit. A equipe da Quincy. Só que agora pabou. 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 Tem nada. Bucky King. Impédio. Edge mortal. Naga liga a manta. Também cabe ligada pelo Old Eleven. O Enradar. Pancada limitada. Dupla. Conseguem pegar o D.Y. Vai perseguindo ali o Vrim Stroke. Void Spirit observa. Eles não vão. Cara. Pio. Volta. Canção da Seria ligada. Comando do Kong. A flecha sagrada em cima do Ori. Vai acabar caindo. Vodnet vai tentar salvar. Ele vai ter ruído primitivo. O Ori está punindo. Cai o Void Spirit. Querem pegar também o Tusk. O Pio. Tapa no banho de tinta. Mas ele não consegue brigar. A Neph Prophet também está no chão. Mas aí é rota do meio. Por suporte 5. Bom para a Quincy. Porém perde o Edge de Mortal. Pancada limitada. Dupla de novo. Pio. Recebe o banho de tinta. Mas ele só forçava o Bode. Lera para cima do Boquequino. Já consegue finalizar. O Yawar tem que sair dali. O Yawar tem que sair dali. O Yawar tem que sair dali. O Yawar tem que sair da perseguição. Agora persegue o Leris. Consegue alertar o offlane da equipe da Quincy. Vai dando ruim para a equipe latino-americana. São três heróis mortos. Quando eu pensei que a Vy tinha recuado com a morte no Void. Não. Eles voltam para a pressionada. Eles voltam para a luta. Desmilita 25%. Eita papai. Teve vínculo espiritual gasto. Quem pode ser pego aqui é o Yawar. Mas é a canção da sereia. Cadê a flecha sagrada? Vai controlando. A flecha passou reto. Não para a canção, Anaga. Vem comando do Hukong agora. Tem chuva estelar. O Pio é o alvo da agressão. Fragmento de gelo ganha um pouco de tempo. Enquanto isso o Boiolão vai batendo o doblehude para o Bitibo. O Queen não quer desistir não. Quer estacar a mestre do Gengu. Está voando o Neus. O Nature's Profit até pode ser boa para a equipe da Vint. Já perde o primeiro. O The Levels se mantém de pé. A Decrônome com o PC que ele está punido. É troca os dois para uma boa para a equipe da Vint. Por enquanto vai ganhando. Leslam é o terceiro bate no dupla bate no Poyoyou. Dupla bate nessa Weaver. Briga bem a Vint Game. Uma poderosa chinesa. É outra região. Naga silenciada aqui no meio. Sombra Lunara foi utilizada. Vai tentando ir embora. Banditita controla ela. Vincos e grituais. Trava a complementação. E a hora vai acabar caindo. Um minuto para cancelar a sereia. Um segundinho. Tá punido. Quer virar a briga. Cuida com isso. Mas já perde dois heróis. A Miranda de Valhawk consegue punir o Weaver. O Weaver deletadaça pela Miranda. O Paulson consegue acertar a flecha. Vem para o de leve. Agora com a capa do soco parçal. Pegando o Beastmaster. Tem. Não. Tem o teammate. O Leslam está morto. Dupla bate no The Levels. Está silenciado pela Death Prophet. Recua da New Queen. Já perde três heróis. É Prince. Vem para cima o Tusk. Não quer parar. Comando do congredo. A Flecha por aí que tu. Tem panchada limitada. A flecha caminca esse ano. The Truth Prophet está no chão. Vem o banho de tinta. Mecabé ligada pelo Queen. Vira para cima do P.I.L. A Miranda colocada para voar. O Sondor. Está fazendo setup. Tem um macaco que pode utilizar o combo de um Monk. Cantão da sereia. Achearam o Void Spirit. Flecha sagrada. Mecabé ligada por ele. Vira para cima da galera. Está com o Moid de tinta ali. O Ori. A Mecabé também do Queen. Vai tentar recuar. Vai querer brigar aqui da Queen. A gente fica na expectativa agora. 31 a 21. A Mecabé forçada. Tanto do Moid King. Quanto do Void Spirit. Mais uma flecha sagrada. Você está por do lado. Não. Eu salva ele. A Mecabé da Weaver. Vem do Moid de tinta. Bate na controlada. Está silenciado. O Moid King. Não consegue a pancada limizada. Ele está punido. Na contrafight. O Oda Neve é perseguido pelo Yawar. Não vai sair vivo não. É troca de um para um por enquanto. Recorpo do Grimm. Não tem recomposidade. Tires Prophet. Vem na projeção astral. Soco Morosol. Agora consegue finalizar. Vem jogando muito o Ori. Coloca na bola de neve. O Weaver do Poio Yawar. Consegue utilizar o solapso temporal. A Naga está silenciada. Sozinha ela não consegue brinhar. Opa! Esmagadora de crânio. Pune a Weaver. Mas na sequência cai a Naga. Está silenciado o Lelis. Flecha sagrada para cima do Tansk. Mas vai cair o Lelis. Não tem nada ainda para fazer. O Ultra Kill da Bit Game. Luta com tudo que tem. O Neve sobre o Polosol. Soco Morosol. Vai ser solado pelo Bill. Aniquilação de equipe feita. O Ultra Lelis vai cair. Ele não tem BKB. Ele está sem BKB. Pancada é limitada. Flecha sagrada. Controla ele. Está silenciado. Chuva estelar. 85 segundos. E não tem recompro. O NP. Pode utilizar duas Ultimates do Pakar. Olha a fumaça. Olha a fumaça. Foi quebrada. Pancada é limitada. Acabando caixando o Lava da Bissau. Para cima do Fighter Spirit. Vai ser controlado. Pode ser punido. BKB negado por ele. Aludando na Naga. A Naga vai se levantada. Está morto e é o ar. Briga mal a Quincy. Surpreende a Bitgame nessa fumaça. Mas não pode ser o Alphameca Menor. Ele está punido. Mas tu põe o iô. Recompra da Naga. Recompra do Beastmaster. Recompra também da Death Prophet. Foi uma briga. Onde a Bitgame não perdeu ninguém. Ninguém? Os heróis da Quincy foram explodidos. Gelock me explica isso. A Weaver conseguiu ficar Free Fire batendo. Ela utilizou sua BKB. Ela ficou completamente... Só apertando o botão direito. Conseguiu deferir muito dano. Muito dano. O banho de tinta com projeção. Para cima do Lely. Soca o Morissal. Ele está finalizado. Está silenciado. E ao ar vai ser o Dieback nele. Queijo consumido. O Dané elevado. Bola de neve. Tranca o Dieback. Vai caindo a equipe da Quincy. Aniquilação de equipe feita pela Bitgame. Inevitável. O GG chamado. Uma partida que parecia equilibrada. Bastou uma TF correta para a Bitgame fechar o jogo. E aquele combo. O clássico combo. O clássico combo. Banho de tinta. E sucus. Onde a Weaver conseguiu entrar. Estunar na Naga. A Naga ficou muito tempo sunada. Então naquela teamfight. Ela tinha queijo. Tinha queijo. Mas ela não tinha como utilizar. Porque ela estava sunada. E a Weaver conseguiu. Simplesmente só apertar o botão direito. Na cabeça dessa Naga. E destruir ela. Destruir. Tinha queijo. Tinha queijo.